Música A categoria wellness acima de 1,63 de altura para que eu corra no julgamento. Então, portamos ao palco, em ordem numérica, as afetas, no número 5 de um vaso, na equipe de Ana Lito. Abecis em 2017, Carolina Santorum, na equipe de Aprovada. Abecis em 2017, israelitas, no número 6 de um vaso, na equipe de Ana Lito. Abecis em 2017, da Guia Tardos. A pedra de 109, Adriana Vines, Felipe Alventores E a pedra de 111, Lucia Montes, Felipe Alventura 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 As demais atletas recebem agora a medalha do evento. Parabenizamos a todas, agradecemos sua participação. As demais atletas recebem agora o palco, nosso atravescimento, parabéns. E agora, na frente da Patrícia Helena, vamos ver as vozes concursórias. Do lado esquerdo, de costas, do lado direito, de frente, de frente, de frente, de frente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL